O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu pensei em ser tão feliz Já pensei em ser tão seguro Pois o seu amor me guardou pra sempre Novo dia! 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 Nunca pensei em ser tão feliz Nunca pensei em ser tão seguro E o seu amor, enquanto pra sempre É a hora que me encontre, todo dia Olha só Olha só Deus, Ele espera o nosso louvor E Ele cria oportunidades novas Pra cada dia, a gente tem um louvor novo Um motivo novo de louvor na nossa boca Mesmo nas circunstâncias mais adversas Nas trevas, nas dificuldades, na tribulação, na angústia A Bíblia fala que Ele coloca um cântico novo na nossa boca Ele coloca um cântico novo na nossa boca E o povo de Deus é conhecido porque Ele louvava E numa situação, eles começaram a pendurar os instrumentos E o povo falou assim, ó Pega os seus instrumentos, toca Canta como vocês faziam na sua terra Então vai assim, é Deus, eu não tenho motivo nenhum pra louvar o Senhor Você está vivo, não está? Você é liberto, não é? Você vai morar no céu, não vai? Pode estar tudo escuro Mas a meia-noite Já é novo dia Quando dá a meia-noite, é tudo novo É tudo novo Então levante a sua voz Levante a sua voz Porque o Espírito Santo Ele te dá motivos de sobras pra você louvar Levante a sua voz Levante as suas mãos Levante o seu Espírito E toca nele Toca nele Quando um novo dia Começa a mim em vez Mas a meia-noite Tudo já mudou No tempo de Deus Vai aparecer O que Ele já mostrou Ao que crê Tudo já mudou Tudo já mudou Tudo que acontece dá pra entender Dando pela fé a gente vai vencer Por que quero mais, quero encher o Teu poder Jesus, mais comigo, a quem eu terei Todo dia, todo tempo A fé mais apareceu No impossível, inatingível Perfeito vai acontecer Um dia, novo tempo A fé mais apareceu No impossível, inatingível Perfeito vai acontecer No impossível, inatingível Mas até a noite tudo já mudou No tempo de Deus vai aparecer O que Ele já mostrou Mal que deu E tudo que acontece dá pra entender Dando pela fé a gente vai vencer O que quero mais é vencer o Teu poder Jesus, mais comigo, a quem eu terei E tudo que eu terei No dia, todo tempo A fé mais apareceu No impossível, inatingível De repente vai acontecer Todo dia, todo dia No dia, todo dia, todo dia A fé faz aparecer O impossível, inatingível De repente vai acontecer Todo dia, todo tempo A fé faz aparecer O impossível, inatingível De repente vai acontecer A fé faz aparecer Agora, Senhor Agora, Senhor Talvez o diabo esteja lutando com você Para dizer assim que você não pode isso, você não pode aquilo Porque você fez isso, você fez aquilo Porque você é assim, porque você é assado Porque você era desse jeito, daquele jeito Nós temos direito a viver um novo dia E nós estamos debaixo de uma nova unção Viver um novo tempo Porque nós fomos comprados pelo sangue Nós fomos libertados pelo sangue Nós fomos curados pelo sangue Nós fomos transformados pelo sangue Então levanta suas mãos aos céus e dê uma glória a Deus bem forte Você é liberto, você é liberto Então você profetiza isso, declara isso Eu fui comprado pelo sangue Quero ser um sacrifício vivo para ti, Senhor Você sabe cantar? Faz essa declaração de amor para Deus Já que você veio animado para a devocional Levante a sua voz como um incêndio E declare isso para Ele O sacrifício vivo se entregou por mim Armas de amor Enquanto Ele canta Quem não é batizado com o Espírito Santo E quer ser batizado com o Espírito Santo Você não é E você quer Vem aqui na frente Vem lá Aquele que não é batizado com o Espírito Santo E quer ser batizado com o Espírito Santo Viu naquela cruz Sem nada reclamar Dei de imaculado que sofreu por me amar A minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus Minha história dividiu Antes e depois Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Eu fui comprado pelo sangue Fui liberto pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vem ele forte e fiel Suportou a cruz O peço de sangue Viu por amor Precioso sangue de Jesus Sacrifício vivo Sacrifício vivo Eu quero ser pra Deus Tão puro e agradável Tão puro e agradável Como Cristo fez Com a sua verdade Me comprometer Me comprometer E ser exemplo O rico de sua graça e poder Amar como a mim mesmo A quem me odiar Usar as minhas mãos Para outras mãos Abençoar 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 Encontrado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho forte e fiel Suportou a cruz Abreço de salve Por amor Recioso o sangue de Jesus O sangue pelo sangue Fui curado pelo sangue De Jesus Fui liberado pelo sangue De Jesus Fui curado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho forte e fiel Suportou a cruz Abreço de salve Por amor Precioso o sangue O sangue de Jesus Teu sangue Teu sangue Meu Deus Jesus Teu sangue Teu sangue Sangue de Jesus Sangue de Jesus Agora tenho vinda Deus Amor Jesus Amor Espalho forte e fiel Amor 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 Amém. O sacrifício vivo se entregou por mim Com armas de amor ele lutou até o fim Vestido de silêncio, semblante era de dor A todos que o feriu lá no Calvário perdoou Subiu naquela cruz sem nada reclamar Cordeiro imaculado que sofreu por me amar E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus Minha história dividiu Antes e depois Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Eu fui comprado pelo sangue Fui liberto pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho forte e infiel Suportou a cruz A preço de sangue Por amor Precioso sangue de Jesus O sacrifício vivo Eu quero ser pra Deus Tão puro e agradável Tão puro e agradável Como Cristo ofereceu Com a sua verdade Vou me comprometer Ser exemplo vivo De sua graça e poder Amar Amar como a mim mesmo A quem me odiar Usar as minhas mãos Pra outras mãos Abençoar E já não vivo eu Mas agora Jesus Cristo Vive em mim O meu passado O meu passado Apagou Tudo perdoou Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Me salvo pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue fui cobrado pelo sangue O sangue de Jesus Quem me leva até o céu, o sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz A preço de sangue, por amor Pessoa o sangue de Jesus, me salvou pelo sangue Fui curado pelo sangue de Jesus Fui liberto pelo sangue de Jesus Fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus Quem me leva até o céu, o sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz A preço de sangue, por amor O sangue, o sangue, o sangue, meu Jesus Meu sangue, meu sangue O sangue, o sangue, o sangue, o sangue O sangue de Jesus O sangue de Jesus Agora tenho vida O sangue, 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 o sangue Vamos lá um pouquinho Tem mais alguém que foi batizado com o Espírito Santo aqui? Então vamos nos ajeitar Vem mais junto aqui, vamos orar Esse aqui está cheio, só falta aquele de preto ali A banda vai ministrar Enquanto a banda estiver ministrando, Deus habita no meio do louvor, amém? Deus habita no meio Você quer dobrar o joelho e você dobra Você quer sentar, você senta, quer ficar de pé, fica Quer abraçar quem está do seu lado, abraça O importante é você sair cheio do Espírito Santo aqui Amém? Esse daqui está cheio, só falta soltar Esse aqui está cheio A banda vai ministrar, os levitas vão ministrar E os levitas aqui embaixo também ministram E Deus vai continuar operando Cinco batizados com o Espírito Santo já Levanta suas mãos aos céus Comece a adorar o Senhor, enquanto isso a banda Tem você que já foi batizado Mas você não é renovado há muito tempo Vem na frente também Ah, eu fui batizado Mas faz tempo que eu não falo em língua Pessoal, temo que eu não sou renovado Vem aqui na frente também Você quer ser renovado? Vem buscar o renovo de Deus Faz tempo que você não é batizado Faz tempo que você não fala em línguas Você foi renovado Desse lado aqui Você que quer buscar a renovação Vem desse lado aqui Vem desse lado aqui Mas já chega glorificando a Deus Já chega glorificando Levante o restante com as mãos pra frente Comece a olhar por eles Daquele lado lá Quem quer renovo vai daquele lado lá Quem quer renovo vai daquele lado lá Posso achar em mim A voz de Jesus Levanta a sua voz com licença Até o Espírito Santo Você está cheio do Espírito Santo Vem ajudar a gente aqui Enche o teu coração Seja batizado 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 Quero me apresentar a ti, ó Deus Te ofertar em meu amor Me entregar e derramar os teus manos Por mim Se possas achar em mim a voz Quem deseja ouvir Toca o Espírito, abre os céus Deixe o teu coração Sendo conhecido Caralho, cruzação, saudade O fogo e a vida O tempo e o som Sendo conhecido Caralho, cruzação, saudade Caralho, cruzação, saudade O Senhor Nos conhecidos Que são céus Conta a voz Será de um amor No seu lugar Para servir O Senhor O Senhor Sevolve ouve a voz Para servir O Senhor Se for a última cor, no seu altar, darás perdido, Senhor. Se for a última cor, será a última cor, se for a última cor, no seu altar, no seu altar, darás perdido, Senhor. Para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz. Para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz. Quem foi renovado, levanta as mãos. Glória a Deus, a quadrangular, ela marcha com esse poder. A gente tem que dar uns recados, mas você quer mais de Deus? Sai do seu lugar e vem na frente, mas não sai de qualquer jeito. Fala assim, Deus, eu quero mais, e eu me recuso embora do mesmo jeito que eu vim. Faz igual Jacó, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo. E você que está aqui na frente, é a sua chance de você ser batizado com o Espírito Santo. Isso aqui está cheio, isso aqui está cheio, só falta transbordar. Me tomaste em teus braços, e me deste salvação. Seu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te, o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora, minha canção. Vem, vem, vem pra frente. Vem, vem pra frente. Ajuda aí. Levanta a sua voz e fala com Deus. Fala em línguas. Busca de Deus. Glória a Ele. Agora é a hora de cura. Agora é a hora de libertação. Agora é a hora de minarga. Agora é a hora de transformação. Agora é a hora de crescimento. Começa a receber. Graças. Graças. Abraça alguém. Ora com alguém. Levanta a mão. Faz o que você quiser. Vem, vem, vem pra frente. Vem, vem, vem pra frente. Vem, vem, vem pra frente. Pra quem está lá atrás, vem pra frente também. Vem, vem, vem pra frente. Vem, vem, vem pra frente. Vem, vem, vem pra frente. Vivo eterna, Tu me desces a morrer. Abraça alguém. Levanta as mãos. Faz o que você quiser. Aonde a vida do Espírito Santo é liberdade. Aonde a vida do Espírito Santo é liberdade. Posso entrar confiantemente ante a Ti. Alguém me ajuda aqui. Graças. Graças. Graças, meu Senhor. Jesus. Vem, 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 vem pra frente. Vem, vem pra frente. Deus tem mais pra te dar. Deus tem mais pra te dar. Levanta as mãos ao centro. Adorei. Adorei. Não assista ao culto. Seja você o culto. Não seja um participante de uma reunião. Seja você o culto. Seja você o culto. Seja você o culto. Seja você o motivo de culto. Seja você o motivo de culto. No sal tahu. Graças. Graças. Graças, Senhor. Graças. Graças, meu Senhor. Jesus. Graças. Muitas. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus. Leva as suas mãos aos céus Leva as suas mãos aos céus Comece a adorar 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 Vê se ele foi batizado com o Espírito Santo E depois as suas mãos comece a adorar Graças 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 Senhor Graças meu Senhor Jesus Graças Muitas graças Graças Senhor Graças meu Senhor Jesus Graças Muitas graças Senhor Graças meu Senhor Jesus O Espírito Santo Ele tem a capacidade de nos surpreender a cada dia Aleluia Sete batizados com o Espírito Santo Não sei se mais alguém aqui embaixo foi Esse aqui está cheio Só falta se soltar Esse daqui também Mas infelizmente tem que ir embora Você que veio na frente foi removado Os irmãos diz Eu sou o que eles cantam O sacrifício vivo É o Senhor Deus Nós somos o sacrifício vivo E você é cheio do Espírito Santo Deus Deus tem algo Deus Não é uma letra de música Realmente 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 Você vai viver um novo dia Você vai viver um novo tempo Não é uma letra de música Não é uma letra de música Não é uma letra de música É a realidade que Deus tem pra você Antes da gente terminar Sobe aqui Rodrigo Bruno Bruno Douro Verde Bruno Sobe aqui Júlio Cadê o Júlio? Vem rápido Bruno Quero que você estenda as mãos pra frente Vai lá Perto do chefe lá A ira coordenadora já tá lá Vai lá Vai lá Vai lá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Orar pelo pastor Vamos orar pelo pastor Se puder Se o pastor puder vir aqui na frente Se o pastor puder vir aqui Se o pastor puder vir aqui Vem todo mundo aqui É que o pastor estava tocando Nós vamos orar Vamos orar Vem cá Vocês aqui Coordenadora Você estende a mão aqui Você estende as suas mãos Tem um minuto Você tem um minuto Você tem um minuto pra orar Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós colocamos nosso pastor Ciro Na tua presença Jesus Tu sabe Senhor Do coração de Ciri Jesus Tu sabe Senhor Daquilo que ele espera Daquilo que ele mais deseja Mas nós precisamos de ti Nessa noite Jesus Visita Jesus Esse coração Jesus Visita a mente dele Jesus Dá sossego Senhor Tira Jesus Aquilo que não é teu Jesus Protege o teu servo Firme os pés Sobre as rochas Senhor Tu és a nossa rocha Tu és o nosso porto seguro Socorro presente Na tribulação Visita o Ciri Jesus Nessa noite Deus Todo-Poderoso Cuida dele Cuida da Jéssica Cuida da Carolina Senhor Dessa família abençoada Visita o pastor Ciro Pastor Ozaide Visita esse ministério Jesus Seca com os teus anjos Senhor No nome santo de Jesus Nós te pedimos E te agradecemos Meu Pai Em nome de Jesus Amém E amém Antes do pastor Dar a bênção A pastora Fica aí Eu só tenho alguns recados Senão a Andresa me mata Congresso distrital de jovens Dia 10 de agosto Em Piracicaba Valor da entrada 15 reais Valor do ônibus 5 Então se você for querer ir No congresso distrital Você procura a sala Lá no fundo E dá seu nome Tá certo Depois no decorrer das revolucionais A Ira vai estar falando com você Eu tinha que falar um negócio Andresa Aqueles que vão pro congresso Inconformados Está devendo alguma coisa lá Documento Acertar alguma coisa Tem uma lista De quem está devendo Algum documento Passa lá Você que está devendo Você tem que acertar o ônibus Do congresso de jovens Inconformados Na instância Árvore da vida A lista está lá Para você ver O que você está devendo Amém Domingo que vem Nós vamos ter uma devocional Diferente Vai ser o dia dos namorados Né O tema da festa É polo norte Então você vai ter que vir De galocha De toca De luva De casaco Né O homem do tempo Já falou que vai cair neve Aqui Então vem Vem a caráter Tá certo Vem a caráter Corro, luva, cachecol, bota E etc Vai ter cachorro quente Refrigerante Água Fundir Vai ter o fecho imóvel Valsa Correio elegante Vai ser o dia dos namorados Você que tem Vem com o namorado Você que não tem Vem talvez você ache aqui Né E Deus abençoe você Amém Tem uma que está desesperada Né Todos os recepcionistas Domingo às 17 horas Na Catedral da Graça E Presta atenção Os líderes das congregações Os recepcionistas E o pessoal Do curso de missões Fiquem Porque era pra você sair da devocional Mas eu previ que você ficasse Pra você ficar agora A Andresa quer falar Com todos os líderes Com todos Os recepcionistas E com o pessoal Do curso de missões Amém Tem alguma coisa Algum recado É E o visitante Semana que vem Ó Se você trouxe Pessoal Está tendo a exposição lá Vai lá ver a exposição E está tendo polenta também Essa polenta É pra ajudar O pessoal A gente A ir pro curso Congresso de missões Representando a nossa igreja Lá em Sumaré Ah sim Eu esqueci E o acampamento De adolescente A gente volta A gente volta a falar com vocês Amém Passa lá Pega uma polenta Leva pra sua mãe Pra sua avó Pra sua tia E você está ajudando O curso de missões Que a graça De nosso Senhor Jesus O amor de Deus Pai E a comunhão Consoladora Do Espírito Santo Seja em cada coração Agora e sempre Amém Que Deus abençoe você Amém Amém Amém